Música Muitas pessoas acreditam que a atividade mineira é fortuita e que a ocupação é um trabalho sórdido. E no geral, uma que requer mais trabalho do que a perícia. Porém, quando eu penso nesses aspectos, um a um, acredito que seja justamente o contrário. Geórgio Agrícola, De Rê Metálica, 1556. Saudações calorosas a todas as pessoas que nos escutam. Sejam todas bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Meu nome é Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Eu sou o André. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal. Eu sou a Artemis Oliveira. Puxa o banco, pega um cafezinho e vamos falar sobre educação, ciência e tecnologia. No episódio de hoje, vamos falar sobre mineração, o processo, um pouco de sua história e seu papel na construção da sociedade na qual vivemos. E temos um convidado especial, que é o professor André Carlos Silva, da Universidade Federal de Catalão. Tudo tranquilo, André? Boa noite, Franciola. Boa noite, ouvintes. Sim, tudo tranquilo. Graças a Deus. Agradeço muito a sua disponibilidade em participar do nosso podcast. Para começar, acho que a pergunta que não quer calar é o que é mineração. Acho que ainda fica uma dúvida muito grande na cabeça de todo mundo. Então, Carol, é uma boa pergunta. Eu sou engenheiro de Minas e eu sou de Minas Gerais. Então, eu me lembro uma vez que eu estava no Rio Grande do Sul e aí me perguntaram assim, mas você é engenheiro de quê? Eu falei, eu sou engenheiro de Minas. Aí a pessoa falou, ah, tudo bem. Passado alguns livros, ela me pergunta de novo, você é engenheiro de quê? Eu falei, de Minas. Ela falou, então, é de Minas Gerais? Eu falei, não, eu sou engenheiro de Minas e sou de Minas Gerais. E a pessoa falou assim, mas tu não estou entendendo nada? Eu falei, não, eu sou engenheiro de mineração. E aí a pessoa balançou a cabeça e falou, eu continuo sem entender o que você faz. Porque eu não conheço mineração. E eu falei, olha, vou tentar te explicar então e você vai ver que a mineração está muito mais perto de você do que você imagina. Quando a gente nasce em Minas Gerais, o conceito de mineração está quase que incluso no nosso DNA, né? Mas eu sei que para várias pessoas não é bem assim. Tudo que a gente tem hoje disponível ao nosso redor, que não for de origem animal ou de origem vegetal, não for biológico, não for cultivado, ele tem a sua origem em um ponto ou outro, em um mineral. E a mineração se ocupa de fazer isso, de extrair bens minerais e entregá-los para o mercado ou consumidor ou para o mercado de transformação. Então nós fornecemos matéria-prima para outras empresas ou para o consumo direto. Eu acho bem interessante aquela abordagem que fala assim, o papel da mineração é prover elementos da tabela periódica para outras indústrias, para outras empresas trabalharem com ele. Então se você pegar a sua pasta de dente, a carga mineral que ali se encontra, ela vai ser rastreada ao domina. Em algum lugar do mundo nós tivemos que extrair aqueles elementos e isso vem de uma mineração. Isso vale para praticamente tudo, né? Então o cimento que a gente tanto usa, a areia, a brita, o aço, o bronze, o latão, a latinha de cerveja, de refrigerante, todo esse material vem da mineração e até alguns orgânicos também, como por exemplo os plásticos que têm a sua origem aí na química orgânica, são hidrocarbonetos, eles são derivados de petróleo e o petróleo é também minerado, tá? Então a gente consegue rastrear muita coisa que a gente às vezes não percebe, a gente consegue rastrear a sua origem lá na mineração. Nossa, que legal, André. E a gente não tem muita noção, né? Porque não é falado para a gente isso, porque já chega pronto, né? Então mesmo que a gente fica sem entender muito bem o início do processo. E por falar do início do processo, todos os nossos convidados aqui ouvintes, acho que também tem a curiosidade de saber como começou a mineração. porque assim, você relatou para a gente a questão de você engenheiro de Minas, de Minas Gerais. E é uma surpresa, tipo, imagina para esses jovens de hoje que estão aí querendo, sabe, tomar um segmento, pelo menos aqui na minha região, na capital de Recife, a gente não fala muito de engenharia de Minas. E tem o curso e tal, então fala um pouquinho para a gente, explora um pouquinho sobre como começou a questão dos pontos mais fortes aí. Claro, Carol, antes de mais nada, antes de a gente mergulhar um pouquinho na história da mineração e voltar no passado mais distante, gostaria de falar um pouquinho do passado não tão distante assim, tá? O que acontece com a mineração, principalmente no Brasil, é que a nossa história, do ponto de vista mineral, ela foi escravocrada. Nós começamos aí a minerar o Brasil utilizando mão de água escrava. Então, durante muito tempo, a mineração no Brasil foi vista como sendo um ofício pejorativo. Então, você estava arremetendo aí as minas de diamante, como é o caso de Araxá, lá na Dona Beija, e as pessoas que lá trabalhavam estavam debaixo mesmo da chimaca. E, se não fosse esse o caso, nós estávamos pensando em garimpeiros, como foi o caso dos bandeirantes que entraram no Brasil adentro, atrás de ouro. Então, como aconteceu nos Estados Unidos, a corrida lá pelo ouro no Velho Oeste, nós tivemos coisas semelhantes no Brasil. E tal qual nos Estados Unidos, a corrida ao ouro no Brasil, ela veio encercada de invasões, de assassinatos, de violência. Então, é uma história da nossa mineração bonita, como a gente vê minerações em outros lugares do mundo. Então, acabou que a mineração no Brasil, ela adotou uma política de ser mais fechada junto à mídia, de você não ver, por exemplo, propagandas na televisão, como você vê que o agro é pop. Nada se fala da mineração, que é tão importante quanto. Então, veja bem, não estou desmerecendo nenhum ofício. Só estou te mostrando ou exemplificando que a mineração também tem o seu valor. E ela também é necessária. E, hoje em dia, a gente quer chegar numa loja e comprar os nossos insumos básicos, ou, volapamente, materiais de construção. E a gente não se preocupa, olha, de onde veio essa areia? Aquela areia foi minerada. De onde veio essa brita? A mesma coisa. Então, por mais que a gente esteja longe dos grandes centros produtores, e no Brasil, hoje, os três primeiros estados produtores minerais são Minas Gerais e Pará, e fica sempre uma disputa de quem vai ficar em primeiro lugar, mas em arrecadação, Minas Gerais tem primeiro, logo coladinho, na sequência o Pará, e em terceiro, Goiás. Só que Goiás é assim, ele produz um décimo do que o segundo colocado produz. E depois vem todos os demais estados, mas com posições muito inferiores. Mato Grosso está avançando, outros estados estão se desenvolvendo também do ponto de vista de mineração, mas acaba ficando mesmo essa questão mais restrita, pouco explorada, e é uma herança ruim. Eu acho que a gente tinha que mudar isso, nós temos que trabalhar para que os conceitos da mineração sejam cada vez mais difundidos. Eu visitei o Chile, e lá o chileno tem orgulho de ser um país minerador, de ser um país que tem vocação mineral. Já é uma coisa que a gente não ouve tanto aqui no Brasil. Eu estava conversando com o pessoal aqui, do governo do estado de Goiás, e eu usei a seguinte frase para ele, eu falei que Goiás está se concretizando e consolidando e mostrando que tem vocação para ser um estado minerador. E aí a pessoa me responde assim, ah, isso é controverso, porque a gente sabe que a vocação de Goiás é para o agronegócio. Eu falei, não, Goiás tem vocação natural para ser um estado minerador. Ele falou, não, nossa vocação natural é o agronegócio. Você tem vocação para as duas. Você tem áreas agricultáveis, então você tem vocação para o agronegócio, indubitavelmente. E é extremamente expressivo e importante para o estado. Mas você também tem riqueza no subsolo. Então você também tem vocação para ser um estado de peso do que tange a mineração. E você tem elementos aqui importantes. Mas voltando no passado, a história da mineração ela se confunde com a história da humanidade. A mineração, a metalurgia e a adaptação do ser humano como civilização, como espécie, elas se fundem. Isso eu acho muito bonito. Você vê, quando nós adotamos a política de sermos caçadores, coletores, nós já precisávamos de armas para caçar. E as armas, elas foram mineradas. Nós ainda não tínhamos desenvolvimento da tecnologia de trabalhar com materiais mais refinados ou de produzir materiais, mas nós conseguíamos olhar os materiais ao nosso redor, materiais naturais, obviamente, e falar, esse aqui tem essa característica, esse outro aqui é mais importante, esse perfurante. E aí começamos a exploração. Não tinha esse nome, obviamente, esse conceito de mineração é recente, ele é do século XVI, mas nós já fazíamos o quê? a coleta dessas rochas, desses minerais e guardávamos conosco. Então, os seres humanos já caminhavam carregando as suas pederneiras, as suas pontas de lança, as suas facas, grande maioria delas todas em materiais rochosos. Nós tínhamos aí silica, este t-shirt, que eram tipicamente as rochas utilizadas. Mas a mina mais antiga do mundo, ela fica na Suazilândia e ela é datada de 43 mil anos atrás. E ela é uma mina de hematita. Hematita é um óxido de ferro muito apreciado, hoje em dia, para a produção de ferro rusa e de aço. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de hematita e os dois estados que eu mencionei são tão importantes para a produção mineral exatamente pela produção de hematita, o Minas Gerais e o Pará. E, no entanto, essa mina de 43 mil anos atrás, ela era explorada com tudo completamente diferente. Eles não fabricavam aço ou ferro rusa, obviamente, 43 mil anos atrás, mas eles usavam a hematita para fazer pigmento vermelho. O traço da hematita é vermelho ocre. Então, o ser humano sempre foi vaidoso. A gente gosta de pigmentos, a gente gosta de maquiagem e os minerais são excelentes cargas para isso. Sempre extraindo, né? André? Sempre extraindo. Então, a pulverização de um mineral já é suficiente para torná-lo um pigmento. E o ser humano gosta disso. O ser humano tem essa vontade de manipular cores, de manipular estampas, botigos, de se pintar, de comemorar momentos agradáveis e a mineração está lá para isso. Você vê que até nos fogos de artifício, as cores dos mesmos são cargas minerais. Então, a história da mineração ela permeia a história da humanidade. A gente pode voltar no Egito Antigo, onde os egípcios já apreciavam minerais coloridos, tal como a malaquita, que é um óxido de cobre azul. Pedras preciosas já começam a aparecer mais ou menos nesse período. depois nós vamos ter as idades do bronze e aí sim nós já temos atividades comparáveis com atividades minerais. Mas eu tive a oportunidade de visitar uma mina de sal que remonta a 6 mil anos atrás da Polônia. E para a gente que é aqui brasileiro, nós somos abençoados e agraciados aqui por Deus no Brasil. nós não temos invernos rigorosos como acontece no Hemisfério Norte. Então, para a gente, a gente pensa em uma mina de sal, a princípio, ela não faz muito sentido. A gente consegue sobreviver com dosagens mínimas ou até mesmo zero de sal. Mas se você pensar que você tem que caçar durante o verão e preservar esse alimento para conseguir sobreviver o inverno e que você não tem refrigeradores disponíveis porque nós não tínhamos essa tecnologia a única maneira ou a melhor maneira de se preservar esse alimento é no sal. Então, sal era vida. O sal indicava a sua capacidade de aliviar alimento para sobreviver o inverno. E uma brincadeira e uma curiosidade é que a palavra salário vem da mineração de sal. Você trabalhava a semana inteira e no final da semana a pessoa pagava com sal. Então, esse era o seu salário e você levava sal para casa. Então, tem várias coisas que a gente consegue estar indicando não só a importância para o passado da humanidade, mas como que a datação histórica inclusive se confunde com as eras da mineração. André, vamos aproveitar aqui e vamos ouvir depois dessa explanação que foi brilhante. Vamos ouvir um pouquinho aqui o pessoal para ver como é que eles chegaram até lá, qual o entendimento deles sobre mineração porque não tem ponto de vista. E depois eu vou fazer mais algumas perguntas, tá bom? O meu contato inicial com a mineração foi algo através de um filme. Viaja ao centro da terra. Eu sempre gostei de filmes mais ou menos assim, nesse estilo, e aí eu assisti esse filme e tem uma parte que ele tá na... Os personagens, né? Tá dentro de um vulcão, se eu não me engano, agora não falo a memória. E aí eles falam sobre a muscovita, eles falam sobre a questão do diamante também, tem uma parte que eles caem, enfim. E eu fiquei, caraca, isso aqui, sabe? Eu fiquei, nossa, muito surpresa. E aí quando veio... É, verdade, apaixonada. Porque era... Deu vontade de explorar o pico do Kabugi, né? Quase isso. Porque eu comecei a imaginar, tipo, todos os vulcões. Meu Deus, todos os vulcões, será que tem isso também? Sabe quando aquele... O filme, mesmo que você saiba que, tipo, é fixando essas coisas assim, mas você fica com o olho assim, maravilhado? Pois é. E aí veio a parte que eu fui aprovada na questão do fundamental e tinha que escolher que eu queria fazer o IEF e não sabia, não fazia ideia de qual curso escolher. Eu fui de multimídia a edificações. E aí eu lembro que eu vi mineração e eu fiquei olhando assim e eu me lembrei desse filme. E aí, depois disso, eu escolhi, meu olho brilhou realmente, tanto que no Lampejo, né? Lampejo Científico, que é o portal que a gente participa, recentemente a gente vem publicando minerais que a gente tem, né? No nosso dia a dia, mas a gente não faz ideia. A gente também fez uma publicação sobre o petróleo, sobre os derivados, sobre o tal, que enfim. E aí eu acho muito interessante porque quando eu mostro, sei lá, uma muscovita, por exemplo, para algum amigo, eles olham assim e dizem assim, você acredita que daqui vem um cosmético? E aí a pessoa fica assim, como assim? Sabe? E para mim é algo muito, muito importante, assim, é uma responsabilidade muito grande também, né? Sobre o nosso papel em nosso país e o mundo em si, mas eu acho que o que me encanta assim na mineração e me fez também escolher Engenharia de Minas, né? Que eu estou na faculdade agora, é justamente isso. A importância que a mineração tem para todos nós. Inclusive, André, o que te levou a fazer a graduação em Engenharia de Minas? Puxa, é uma boa pergunta também, cara. Olha só, eu sou de uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Itabiri. Itabirito é uma rocha composta por dois minerais, Mineiro de Ferro, Heimatita e Quartzo. Então, eu nasci numa cidade que o nome da cidade é Mineiro de Ferro e num estado cujo nome é Minas Gerais, então, tinha que sair Engenheiro de Minas. Desde criança, eu brincava dentro da mineração. Eu ia andar de bicicleta dentro da mineração, literalmente. Então, uma coisa assim que todo mundo conhecia era Itabirito, era Minério de Ferro. A gente literalmente chegava em casa vermelho, sujo, de minério. E quando eu cheguei no final do primeiro grau, no ensino fundamental, eu entendi que a minha cidade era uma cidade dormitória. As pessoas, a grande maioria das pessoas que moravam lá, elas estavam ligadas direto ou indiretamente à mineração e a gente não tinha uma perspectiva muito grande de estudar e de sair de lá. As crianças eram disciplinadas ou eram educadas para ocupar esse tipo de cargo. E eu queria muito estudar, eu queria muito ser engenheiro. Eu sempre tive essa vontade de ser astronauta e de ser engenheiro. Astronauta eu não consegui que eles virem, pelo menos não até agora. mas eu consegui junto aos meus pais eles custearem as minhas despesas se eu conseguisse ser admitido na Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Antes ela chamava a Etifop e agora ela faz parte do Sistema Secreto de Minas Gerais. E eu passei e aí eu saí da minha cidade e fui então para Ouro Preto. Estou em Ouro Preto são 50 quilômetros de distância mas naquela época era muito longe e quando eu cheguei em Ouro Preto eu tinha certeza que eu queria ficar lá até o final eu queria estudar tudo o que podia. Eu tinha 14 anos começando o ensino médio e eu só saí de Ouro Preto depois quase terminando o meu doutorado. Eu fiz a Escola Técnica fui direto para a Universidade o mestrado e lá fiquei até quase o final do doutorado e sou muito grato a ambas as casas que me acolheram lá. E quando eu saí da Escola Técnica eu fiz os certificações eu não fiz o curso de mineração a princípio eu tinha interesse em fazer engenharia civil. mas eu acabei me apaixonando pela mineração por ver a complexidade que era e a gama de atuação que você pode ter trabalhando com mineração. Não que a civil não seja também um excelente campo mas me despertou muito o interesse de trabalhar com materiais de entender esse mundo mineral da interface que a gente tem que é muito grande com a geologia o engenheiro de minas precisa ter conhecimentos sólidos de geologia quanto mais melhor. Por outro lado um dos maiores clientes que a gente tem é o engenheiro metalurgista então nós precisamos entender o máximo também possível de metalurgia para conseguir dialogar com ele e entregar material adequado para o trabalho do metalurgista e nesse meio a gente tem de tudo o engenheiro de minas tem que lidar com o engenheiro elétrico porque as máquinas são de grande porte de grande consumo então a gente discute o tempo inteiro com o engenheiro mecânico por conta dessas máquinas nós falamos o tempo todo de logística e sim para sumarizar os pais da administração são Taylor e Fayol respectivamente engenheiros de minas e engenheiros mecânicos até acho que eu tenho que confundir o Fayol é engenheiro de minas e o Taylor é engenheiro mecânico então respectivamente ali ficou mal colocado mas a engenharia de minas é uma das engenharias mais gerais que a gente ainda tem hoje e eu gosto muito dessa visão holística dessa visão de poder entender um pouquinho de tudo que abre um leque de possibilidades que você pode escolher qual seguir não é verdade? exatamente nós temos uma grande desvantagem na engenharia de minas que o minério não escolhe o local ele está lá no subsolo e nós temos que ir atrás dele então tem alguns lugares que são abençoados você consegue estar morando numa boa cidade com uma boa infraestrutura e está perto da mineração tem outros lugares que não é bem assim então infelizmente a gente não tem muita escolha de onde você quer morar você tem que ir atrás de onde se encontra o bem mineral mas você tem sim um grande leque de atuações diferentes que lhe permitem inclusive escolher com o que você quer trabalhar e onde você quer trabalhar mas cada minério é único isso aqui é interessante por mais que a gente tenha hematita em vários países no mundo cada hematita tem uma peculiaridade uma particularidade então é bem interessante trabalhar com minério eu tenho uma outra pergunta na verdade é uma inquietação que você falou no início da tua fala André de como é importante o posicionamento de quem está fazendo engenharia de minas como é que nasce esse brilho no olhar porque as pessoas têm vergonha de falar os engenheiros ou até mesmo os estudantes a gente tem dois casos aqui que não é o caso mas que começou meio que as meninas caminhando e aí deu certo mas acho que falta um pouquinho de posicionamento assim como a gente discutiu no podcast anterior quando a gente falou da profissão pesquisador você acha que essa problemática se assemelha das pessoas terem vergonha de dizer que são pesquisadores ou que são engenheiros de minas nesse aspecto que a gente vive hoje? Eu não diria vergonha mas eu posso dizer a seguinte coisa nos últimos anos eu passei por dois momentos onde eu fiquei profissionalmente muito abalado e triste e esses momentos são Mariana e Brumaginho então quando a gente vê desastres acontecendo e desastres que são relacionados ao nosso campo de trabalho aquele campo que a gente tem amor por ele que a gente dá sangue que a gente luta para construir uma identidade positiva e eu sei que foi um acidente e não vou entrar agora no mérito se poderia ser evitado ou não acredito que tudo pode ser evitado mas quando a gente vê uma repercussão dessa eu perdi colegas em ambos os acidentes a gente fica muito chateado a gente fica muito triste eu nunca tive vergonha nunca da minha profissão mas eu fiquei chateado em passar por aquele momento em ver aquilo acontecer então eu acredito que muitas pessoas dividem a mesma tristeza que eu senti nós não tivemos em nenhum momento de toda a história da escola de Minas de um preto com seus mais de 100 anos um acidente onde a gente perdeu tantos engenheiros de uma vez como perdemos em Brumadinho então isso aí realmente contribui para que as pessoas talvez fiquem acanhadas de chegar e falarem olha eu sou engenheiro de Minas eu sou engenheiro de Minas porque a gente só vê o que? a gente só vê na mídia coisas coisas assim coisas que vão colocar a mineração em cheque ou que vão eventualmente contribuir para que a sociedade pense ou até mesmo crie uma visão que somos os vilões que estamos ali para roubar para destruir a natureza para gerar impactos ambientais porque de certa forma era isso que se esperava e acontece até hoje infelizmente quando a mineração tende a ir para as terras indígenas as pessoas têm essa visão que os mineradores vão chegar vão invadir vão destruir tudo vão roubar tudo que eles têm vão matá-los e não é esse o caminho eu falo numa visão romântica mas uma visão realista a mineração quando bem feita ela pode ser um agente positivo ela pode trazer sim um bom uma boa melhoria de qualidade de vida uma elevação de IDH um desenvolvimento humano aquela cidade onde se encontra e tem estudos muito bacanas sobre isso mostrando que toda cidade que tem minerações de médio e de grande porte tem IDH maiores do que as cidades de tamanho compatível sejam no mesmo estado ou em estados vizinhos então a mineração pode sim ser um agente transformador positivo deixa eu lhe dar só um exemplo rápido quando a gente fala de mineração a gente tem que lembrar que grande parte do que é extraído é revertido para a sociedade na forma de royalties na forma de impostos como é o caso da CEFEM a CEFEM é a compensação financeira econômica pela atividade mineral e parte da CEFEM fica no município mineral tá então esse dinheiro que chega para o município ele é expressivo tá dependendo do qual bem mineral você está ali explorando pode chegar a ser 80 90% da arrecadação do município e aquele dinheiro ele vem numa rubrica ele vem já carimbada aquela verba que o município deveria usar esse dinheiro para iniciativas sustentáveis uma vez que a mineração tem data para acabar o minério acaba um dia ele não é sustentável nós estamos trabalhando com o conceito de mineração sustentável mas não do ponto de vista de sustentável melhorar para sempre porque aquele jazimento aquela ocorrência mineral o dinheiro vai acabar nós estamos tirando o minério do solo do subsolo um dia ele vai deixar de existir então veja o município deveria estar investindo aquilo em outras indústrias em inovação tecnológica em educação para que quando a mineração for embora o município consiga sobreviver sem ela e no entanto a gente vê os preguentes fazendo o que? pintando meio fio reformando igreja construindo praça não que isso não seja importante mas não é o destino do dinheiro não é a prioridade né André? a prioridade do investimento não é verdade? não só a prioridade mas não é a idealização do que você deveria fazer com o mesmo então se eles estivessem investindo dinheiro de maneira correta eles estariam gerando dinheiro com aquele dinheiro é gastar pra ganhar e no entanto eles mobilizam aquele dinheiro e isso assim estou falando generalizando com certeza existem municípios que tem exemplos positivos e eu peço desculpa se por acaso alguém entender de maneira contrária mas é porque a grande maioria principalmente de cidades pequenas a concepção não é essa eles não entendem que aquele dinheiro não é realmente parte da arrecadação da cidade ele deveria ser estruturado de outra forma aí eles acabam misturando esse dinheiro no caixa da prefeitura e acabam utilizando de maneira incorreta então novamente eu acredito que a mineração precisa respirar se encontrar novamente encontrar o seu balanço e voltar a fazer divulgação a fazer marketing a mostrar a sua necessidade a sua importância e as suas benefícios não só o contrário e isso também não é exclusivo do Brasil a Europa vive um momento hoje onde eles entendem a importância eles sabem disso mas eles não queriam que acontecesse na Europa eles acham que é muito importante mas que aconteça em outro lugar não aqui e agora com a pandemia que a gente vive eles estão vendo a dificuldade que é trazer esses insumos minerais para a Europa e qual era o nível de dependência que eles estavam tendo de outros países e já se cogita voltar a minerar algumas partes da Europa então eu não duvido nada que o legado da pandemia no doce vai ser o retorno da mineração em todo o globo por mais que a gente ainda viva e continuaremos vivendo numa economia globalizada essa dependência em larga escala de bens e commodities minerais está sendo revista eu nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Norte chamada Curraj Novos que durante muito tempo teve como sua principal atividade a extração da Xelita as atividades começaram ali por volta de 1940 então essas atividades elas começaram e a cidade era muito dependente e eu me lembro que na época que eu fazia ali o ensino fundamental muitos colegas meus eles desapareceram de um ano para o outro eles desapareceram e aí um pouquinho depois eu fui entender que o que aconteceu é que a atividade mineira ela acabou ali na cidade foi numa época em que a China começou a vender os produtos de tungstênio num preço muito mais baixo do que o que o pessoal era muito mais competitivo do que fazer a mineração então a mineração foi abandonada a cidade de certa forma virou um pequeno projeto de cidade fantasma muitas pessoas saíram naquela época na década de 80 da cidade e isso é um reflexo naquela época a gente não tinha todas essas essas leis esses impostos que eram pagos não se tinha esse pensamento de construir atividades sustentáveis com o que era arrecadado para o município e isso inevitavelmente acaba sendo o destino de cidades que não pensam dessa forma a partir do momento que você tem uma atividade ali muitas mineradoras conseguem trazer muita gente para um município quando você tem o início das atividades ocorre toda aquela mobilização se sei lá eu tenho ali uma mineradora que está prevista ficar ali 10 anos se em 10 anos o município que não tem outra vocação digamos assim não encontrar uma outra vocação investindo o recurso que vem desses impostos ela vai estar afadada a se transformar numa cidade fantasma no futuro ou uma cidade que tenha problemas estruturais muito sérios a gente vê por exemplo no Pará nós temos várias cidades que tem uma arrecadação relativamente alta e que poderiam estar numa situação muito mais confortável do que grandes centros e na verdade elas são cidades que quando você chega você nem imagina poxa essa cidade tem mineração por um lado tem um IDH alto mas aquilo não se reflete em infraestrutura não se reflete em outras em outras benesses que o município poderia ter se aplicasse o dinheiro de forma correta com certeza para a senhora eu visitei uma cidade fantasma no próprio Chile e eu vi isso acontecer na minha cidade na década início da década de 90 nós tivemos a seguinte situação a minha cidade produtora então de interbilito ela tinha sido idealizada para trabalhar inicialmente com hematita friável então não era interbilito era mesmo a hematita e na sequência nós passamos a trabalhar com hematita compacta friável quer dizer que se quebra muito fácil quando nós passamos com hematita compacta precisou-se começar o uso de explosivos e pensar eventualmente no uso de britadores para quebrar essa hematita mas essa hematita acabou então no início dos anos 90 da década de 90 não tinha-se outro recurso a não ser parar de trabalhar com hematita e começar a trabalhar com o interbilito e aí algumas empresas inclusive a Vale na época CDRB que lá já atuava sinalizou o fechamento das minas na cidade paralisação das atividades e os colaboradores tinham duas escolhas ou seriam transferidos ou seriam demitidos e aí muitas pessoas começaram um êxodo da cidade e migrando para a cidade tal como Mariana e ir para o Pará várias pessoas de Itabirito foram para Carajás e aí é muito interessante ver esse êxodo essa migração em massa porque foi muito interessante a seguinte coisa as primeiras pessoas a deixarem a cidade foram os comerciantes eles começaram a vender tudo a fechar seus comércios e ir embora porque a premissa era não teremos para quem vender e as pessoas estão indo embora não vai ter mais dinheiro na cidade então eu vi em supermercados que estavam abertos e existiam há anos na cidade apareceu uma plaquinha falando assim vende-se e não tem mais reposição de estoque e depois o mercado fechou o mercado imobiliário da cidade colapsou casas que por exemplo tinham um determinado valor elas perderam o preço de mercado em 50% em coisa de uma semana ou duas só nesse anúncio de que as pessoas teriam que mudar da cidade e na sequência os próximos a deixarem a cidade foram os profissionais de saúde começamos a perder médicos dentistas e foi um caos até que as pessoas começaram a ver que a mineração iria caminhar para o Itabirido trazendo uma técnica nova de concentração mineral nova para a cidade que era a flotação de minerais e que iria lá permanecer e foi só cerca de oito anos depois que a cidade começou a restabelecer o seu crescimento então essa saída da mineração essa sinalização de saída ocasionou um período de quase oito anos para a cidade de queda no seu crescimento Niquelândia passa por isso nesse momento que a gente se encontra Minasul ambas aqui no estado de Goiás passam por esse momento Niquelândia por conta do níquel e Minasul porque foi mantida por muito tempo não vou falar fundada mas ela foi mantida por muito tempo pela Sama que produz aminhando no estado de Goiás que está proibido o uso no Brasil então é realmente muito complexo essa questão da interdependência gerada entre a cidade circunvizinha ou as cidades circunvizinhas e a mineração é um mutualismo mas em grande parte é uma grande dependência da cidade para com a mineração e o dinheiro que vem da mesma com o recurso financeiro que vem da mesma é caótico o financiamento eu posso te dizer que a saída de uma mineração principalmente de grande porte é caótica outro caso que a gente tem no Brasil é Itabira Itabira é o berço da Vale minério de ferro também com a mineração de concepção e em alguns casos existem relatos de quando a Vale sinalizava a Vale sinalizou várias vezes que ia até parar as atividades em Itabira de colaboradores que se suicidaram dentro da Vale para que a família tivesse uma renda que seria a aposentadoria e a indenização dele do óbito dele da morte dele em relação a ele ficar desempregado dentro de casa isso é pavoroso pensar numa coisa dessa mas existem esses tipos de relatos então realmente é algo que tem que ser estudado que tem que ser analisado tem que ser muito bem entendido porque desestrutura completamente o ecossistema vamos falar assim do município principalmente se o município é extremamente dependente daquela mineração nós estamos aqui em Catalão e muito próximo a nós cerca de 15 quilômetros nós temos outra cidade chamada Ouvidor e proporcionalmente ou per capita a arrecadação de Ouvidor é muito maior que a de Catalão mesmo Ouvidor sendo aí em território em número de habitantes muito menor que o Catalão porque é por conta das minerações que tem as suas atividades de exploração de Lavra na cidade de Ouvidor e não na cidade de Catalão se essas minerações cessam suas atividades Ouvidor hoje termina Ouvidor cessa junto então nós temos que tomar muito cuidado em pensar que a cidade deve ser sustentável uma vez que a mineração não o é então como vamos trabalhar para que a cidade consiga caminhar e aí um estudo de caso muito positivo no Brasil é Jurutim eles trabalham com com bauxita com alumínio e quando Jurutim foi criado Jurutim é uma cidade planejada planejada por conta do alumínio ponto trombetas também está nesse nível eles pensaram já desde o início desde a gênese da cidade como que a cidade seria sustentável quando no futuro o alumínio terminar então vale muito a pena olhar também esses estudos casos positivos porque nós temos boas coisas acontecendo no Brasil também é interessante eu vou comentar um pouquinho aqui essa fala do de rei metálica que esse foi o primeiro tratado que se tem notícias sobre a atividade mineira escrito por Jorge Zagrícola que era um médico ficou fascinado pela mineração e acabou escrevendo diversos tratados em diversas áreas ali próximas mineração metalurgia no século XVI onde a gente tem que naquela época as pessoas acreditavam que a mineração ela é uma atividade onde você requer mais trabalho do que perícia então ela é mais principalmente quando a gente vê as técnicas que eram empregadas ali no início do século XVI e que muitas ainda são empregadas hoje principalmente nos garimpos ainda nos garimpos é que você tem um trabalho que requer muito mais esforço físico do que o esforço mental do que a perícia né e podia começar com a Carol né que eu acredito que tem a visão um pouco mais mais leiga talvez da coisa é vamos lá na minha visão leiga eu aprendi bastante hoje inclusive agradeço muito por estar tendo essa oportunidade né acho que quem está escutando a gente nesse momento também vai ficar bem feliz e eu tinha uma visão diferente do que eu tenho agora eu acho que eu achava né que a visão ela tem que ser mais como a gente trabalha com a ciência ela não precisa ser tão braçal como a gente sabe a gente já discutiu aqui que existe uma interface né entre além de química eu sou cientista de materiais então como cientista eu acredito que poderia sim existir uma interface de melhoria desse trabalho obviamente que em alguns momentos o trabalho braçal ele não vai ter como ser substituído por completo mas eu acho que ainda falta um pouquinho sabe eu posso estar errada com certeza eu posso estar enganada mas eu acho que falta a questão do cuidado sabe do olhar mais de perícia mesmo de sabe aquela coisa de vamos vamos ver o que a gente melhora nesse ponto tá eu acredito que na minha visão leiga né que eu estou aprendendo aqui com vocês que sim que eu acho que dá para melhorar a interface mineração e materiais no sentido de a gente não vai só explorar o serviço braçal porque a gente já sabe que ele vem desde muito muitos anos mas vamos dar uma visão mais científica coisa mas vamos fazer aquela perícia mais minuciosa vamos dar aquela olhada mais né sensível para que o todo o processo seja melhorado como um todo e seja refletido na melhoria de toda a problemática que André trouxe para a gente hoje que as meninas né que estão iniciando na engenharia possam passar para os outros esse brilho no olhar até porque tem gente que nem conhece né e hoje vai passar a ter um olhar diferente então no meu ponto de vista eu acredito que sim precisa ter uma sensibilidade maior como uma técnica de mineração eu vejo que existe meio que uma bolha e no meu ponto de vista essa bolha deveria ser meio que estourada para que a mineração realmente chegue em todos os lares ainda existem muitas pessoas que não conhecem a existência de um técnico de mineração ou então do curso de engenharia de minas e isso é algo complicado justamente pela questão das pessoas também não terem conhecimento de que muitos dos nossos objetos que tem nossos lares ou equipamentos que usamos em trabalhos etc vem da mineração e sobre a questão também eu lembro que o André se não me engano falou sobre a questão das dificuldades né que foi falado sobre o Madinho enfim o nosso papel é realmente assumir que houve erros e dar continuidade para que isso não venha a acontecer como profissionais deve existir uma responsabilidade muito grande até porque no início a gente falou sobre isso a grande importância da nossa profissão então que assim como outras profissões existem aí né a mundo afora nós como futuros profissionais ou como profissionais devemos ter essa esse foco para que não venha acontecer situações como essas eu acredito também que deve existir mais contato da nossa profissão com as pessoas no modo geral e não que fique nessa bolha né nessa situação fechada onde a gente precise ter a situação de não ter vergonha mas também ter essa questão de explicar que existe sim engenheiro de minas ou técnico em mineração ou técnico em geologia que essa profissão né nossa nossa profissão ter um impacto na vida de todos no modo geral e enfim eu acredito que futuramente não algo tão distante é o nosso papel é justamente esse fazer com que as coisas fiquem mais é mais finas realmente né mais claras para todas as pessoas que isso chegue nas casas né boa parte da situação só mostra a dificuldade que tem ou então os acidentes ou algo do tipo e quando vai falar sobre a importância sobre os resultados nem todos se importam justamente pela questão contrária né das tragédias enfim então em minha opinião eu acredito que a nossa função o nosso papel né não só hoje mas nos dias seguintes é esse fazer com que a mineração ela chegue em todas as casas de uma forma mais mais diluída né uma forma mais mais fácil para que as pessoas compreendam a nossa importância e comecem também a dar valor de certa forma então Francioli falar sobre a mineração e o futuro da mesa o que eu posso dizer como os colegas também falaram concordo nós estamos crescendo nós estamos evoluindo a mineração está compromissada cada vez mais em fazer melhor fazer bem feito fazer com menor demanda de água de eletricidade com menor impacto ambiental mas ainda é pouco acho que é muito importante que a sociedade entenda acolha respeita mas cobre exija dialogue com a mineração é muito difícil seja no país ou no exterior que as empresas façam mais do que o mínimo previsto na legislação então nós temos sim que ter um diálogo muito franco muito aberto com todas as empresas que atuam nas nossas cidades para que as mesmas sejam sempre mais progressistas melhores mais desenvolvidas e a mineração vai nessa mesma linha eu acredito muito que nós temos como povo um carinho já inapto à mineração o Brasil sempre dependiu da mineração mas a gente tem que voltar a cultivar as pessoas ao nosso redor a mineração tem que fazer melhor esse meio campo e talvez divulgar mais o que ela tem feito por exemplo nós temos já os conceitos da indústria 4.0 dentro da mineração nós estamos trabalhando com caminhões sem motorista em alguns casos nós estamos até tirando caminhões fora e a mineração se processar todinha ela sem caminhão mas como as colegas falaram em outros locais do próprio Brasil a gente tem garimpos a gente tem o uso de reagentes químicos que são nocivos que são tóxicos impactantes ao meio ambiente nós precisamos sim de não de legislação a legislação existe mas de fiscalização de conscientização e de cooperação que as pessoas façam a mineração como o agrícola propôsse não de maneira braçal ou intensiva de serviço mas de maneira lógica e racional a mineração bem feita a mineração estruturada a mineração progressista o 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 artista tem algumas pessoas que o amam tem outras que o odeiam mas ele falou uma coisa que eu tenho que concordar que é fato ele falou que a mineração tem o potencial de te deixar rico mas a mineração quando bem feita tem o potencial de te deixar milionário o que ele quis dizer com isso que se você fizer de qualquer jeito ela é lucrativa mas se você investir e se você fizer bem feita ela passa a ser lucrativa em outras esferas não só na econômica mas ela é lucrativa ambientalmente porque você tem como fazer um bom trabalho ambiental e até mesmo de recomposição ambiental as áreas circunzinhas você tem como fazer um trabalho muito bonito social e assim por diante então creio eu que o caminho para a mineração passa pela conscientização pela estruturação e por essa nova geração que está chegando aí como a Artemis e a Vitória que realmente já vem com um mindset com uma cabeça completamente diferente uma cabeça já de um mundo que o meio ambiente ele é real e tem que ser respeitado e tem que ser levado muito a sério essas pessoas vão fazer uma mineração completamente diferente do que era feito há 20 anos atrás porque o mundo delas já é outro completamente diferente então eu sou otimista eu acho que a gente está melhorando sim e estamos melhorando com passos largos eu já tenho 20 anos de engenharia de Minas e quando eu olho há 20 anos atrás e olho mineração hoje já é outra mesmo no Brasil já é outra então eu espero que daqui a 20 anos mais a mineração vai ser ainda melhor do que ela é hoje eu parabenizo bastante pelos profissionais que vocês são engenheiros e engenheiras porque é uma missão muito árdua é bem difícil porque a gente não pode destruir como o André colocou muito bem que eu acho que esse é o ponto mais doloroso de toda a discussão a gente não pode destruir algo onde a gente vive a gente tem que lutar para que isso venha a melhorar então parabéns pessoal e que o caminho seja de muitas conquistas porque lutas está aí todos os dias fazendo só um retrospecto aqui que a gente tinha como objetivo falar sobre a mineração sobre os seus primórdios então nós temos um setor onde ele se confunde com a história da própria humanidade se nós observarmos bem o ato de caçar o ato de coletar ele se tornou mais fácil a partir do momento em que o ser humano ele encontrou ferramentas ou começou a desenvolver ferramentas depois que coletava depois que minerava esses elementos toda a sua história né sejam os rituais funerários seja estes relacionados a festividades relacionados a outras práticas culturais que envolviam pintura tudo isso tem a ver com mineração a gente fala do agro o agro é pop mas nós temos também aí toda uma um setor mineral voltado para o agro sejam os fertilizantes sejam inúmeros outros materiais né que são utilizados na indústria agropecuária não citamos por exemplo mas a indústria farmacêutica faz uso extensivo de insumos minerais a indústria de alimentos faz também uso intensivo de insumos minerais e a mineração tem uma interface gigantesca com todas as outras áreas do conhecimento então a percepção que agrícola o Jorge agrícola coloca em seu livro de 1556 ele ainda é uma percepção que persiste até hoje seja pelas práticas em algumas regiões principalmente nos garimpos que não diferem tanto não se teve tanta evolução nesses garimpos né principalmente nesses bem mais rústicos embora nós tenhamos grandes avanços né os últimos 50 anos os últimos 100 anos tivemos grandes avanços nos últimos 50 os avanços foram ainda maiores isso prova que a atividade minerária ela não é exclusivamente uma atividade onde a gente tem o esforço braçal ela exige bastante de intelecto tem muita minúcia tem muitas perícias associadas para que se possa fazer não uma mineração de qualquer jeito mas uma mineração que ela seja de precisão que a gente consiga fazê-la os impactos eles existem mas que a gente possa fazer essas atividades com o menor impacto possível é isso aí pessoal o papo tá bom mas o querosene tá secando e a garrafa já tá vazia eu queria só convidar o André pra fazer suas considerações finais Francioli eu que agradeço pelo convite tá fico lisonjeado em poder falar um pouquinho aqui da minha profissão naquilo que eu atuo queria convidar a todos que quiserem conhecer um pouco mais de mineração pra que assim eu faça tem filmes tem vídeos eu vou sugerir um que é um filme que eu acho muito interessante chamado Céu de Outubro é um filme Sessão da Tarde pode ver com a família inteira e ele mostra a mineração como pano de fundo a mineração na década de 50 uma mineração de carvão subterrânea e todo o sofrimento daquelas pessoas nos Estados Unidos na cidade do interior para minerar o carvão e a mineração evoluiu muito nós estamos hoje muito à frente do que acontecia na década de 50 e vamos agora pro espaço a mineração vai se tornar mineração espacial muito em breve já estamos em águas profundas com petróleo vamos minerar o fundo oceânico então a mineração ela impulsiona diversas outras áreas diversos outros segmentos seja incitando eles para nos propor soluções para nos trazer materiais novos para nos ajudar a resolver os nossos problemas seja entregando aí matéria-prima veja que já estamos pesquisando hoje vidros com nióbio já estamos pesquisando supercondutores com titânio então nós precisamos entregar esses metais e todos os outros elementos da tabela periódica para que os cientistas de materiais e eu sou doutor em materiais para que a gente consiga trabalhar de forma correta de forma progressista então novamente eu agradeço e como mensagem final é que a mineração ela é top a mineração ela é parte do nosso dia a dia não existe vida moderna não existe civilização pós-moderna sem a mineração se nós parássemos hoje de minerar nós teríamos crise em diversos setores você mesmo vai usar o setor alguns deles desde fármacos tintas metálicos e assim por diante mas por mais que nós gostaríamos muito de nos tornar autossuficiente e de reciclar 100% de tudo que a gente produz nós ainda não conseguimos atingir esse patamar de desenvolvimento então nós precisamos injetar elementos novos no nosso sistema nós ainda precisamos da mineração até porque em alguns casos a reciclagem ainda não é conhecida como é o caso de tântalo em sucata de eletrônicos o tântalo é extremamente importante e depois que a gente o embute em eletrônicos nós não conseguimos mais recuperar o tântalo que ali se encontra então nós precisamos de mais tântalo se quisermos ter celulares quisermos ter videogames televisores nós precisamos de alguns elementos estratégicos e para tal precisamos minerá-los então a mineração ela realmente muito importante para a manutenção da nossa qualidade de vida e aumentos do mesmo com certeza ainda vamos voltar aqui para falar mais sobre mineração e de sua importância para as nossas vidas e eu já deixo o convite aberto aqui para o André para voltar e falar sobre mineração espacial nós temos um vídeo onde o André faz uma exposição muito interessante sobre mineração espacial ele que está fazendo parte de um grupo que discute mineração espacial no contexto mundial mas aqui no Brasil então já fica o convite André já está aceito Francisco muito obrigado e na descrição do episódio em nossa página nós vamos deixar os links para os nossos LinkedIn algumas sugestões de leitura e no caso de filmes com o tema lembrando só que na descrição do episódio nem todos os agregadores conseguem apontar para as referências deixadas por isso é bom dar uma passadinha lá na nossa página aluzdocandieiro.com.br para acompanhar essas referências se você gostou do podcast considere nos apoiar divulgando nosso trabalho em suas redes sociais nos grupos do WhatsApp com seus amigos familiares nos seus grupos de pesquisa enfim com todas aquelas pessoas que gostam de educação ciência e tecnologia inclusive com aquelas que ainda não sabem que gostam um forte abraço e até a próxima pois é pessoal assim como os meus companheiros aqui é uma enorme satisfação estar com vocês e realmente a mineração ela é muito importante ela é top e ela é necessária espero que vocês tenham gostado e até a próxima é pessoal espero que todos tenham se deliciado com esse episódio de hoje foi muita coisa boa estou esperando todo mundo no próximo vem com a gente tchau tchau até mais grande abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto